Que Libere As Emoções Para ter felicidade, faça alguém feliz Vem na palma da mão com o Barbarella Lindo Estava só e desamparado Numa tristeza sem fim Foi quando eu te encontrei Tão linda sorriu pra mim Foi nessa troca de olhar Que o meu mundo mudou O amor juntou nossa história O inverno acabou A tristeza bateu asas Sumiu do meu coração Nunca mais vou te deixar sozinha Segura e firme, aperte a minha mão A vida é uma longa estrada E no amor sou aprendiz Pra ter felicidade Faça alguém feliz Bota a mão pra cima e canta, vem! Agora tenho você Tenho forças para lutar Tenho você Que me trouxe Que me trouxe Música Tenho você Meu verdadeiro amor Agora tenho você Tenho forças para lutar Tenho você Meu verdadeiro amor A tristeza bateu asas Sumiu do meu coração Nunca mais vou te deixar sozinha Nunca mais vou te deixar sozinha Segura e firme, aperte a minha mão A vida é uma longa estrada E no amor sou aprendiz Pra ter felicidade Faça alguém feliz Positividade, positividade! Agora tenho você Tenho forças para lutar Tenho você Que me trouxe Música Tenho você Tenho você Meu verdadeiro amor Jogo! Música Agora tenho você Tenho forças Para lutar Tenho você Tenho você Que me trouxe Luz e calor Tenho você Gramador Meu verdadeiro amor Agora tenho você Tenho você Meu verdadeiro amor Quinho na bateria Quinho na bateria Boa noite gente Vem na palma da mão Mas não é uma simples palma Quando você Quando você bate na palma da mão e abre assim Você manda tudo que é de ruim embora Manda embora tudo que é de ruim que está dentro de você Somente energia positiva vai ficar Faz o teste com a gente, vem Joga! Vem vindos ao show de 50 anos do Barbarella Vem vindos ao show de 50 anos do Barbarella Não para, não para, joga! Pra cima, pra cima! 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 Vem! 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 Uma chance, então, vou ter Será assim, eu sei Como você vai entrar E o seu olhar mostrará Que são os meus sonhos Eu te amo e não preciso disfarçar Eles me ensinam a esconder Agora eu preciso lhe dizer Só vou sem te amei Eu consigo viver sem ter você E é tão difícil conter Tudo que eu preciso em te dar Mas você não quer me ouvir Eu te amo Obrigado! Agora relaxe Relaxe o corpo Quando começar a música Vai começar a viagem pelo mundo Quer ver? Revoluções por minuto com o Barbarella Deixa a sua guitarra Tocar o seu corpo Deixa o som tocar a sua alma Atenção Tira o pé do chão E a morta Na vez mercante E vai te trilhar Roubar o que é nosso Pirataria Nas ondas do rádio Havia alguma coisa Errada com o rei É pra cima É pra cima Prepara A nossa invasão E fazer justiça Com as próprias mãos Eu vou dinatar O paião de bombagens E navegar no mar Da tranquilidade Vocês Toquem o quê? O meu Façam A revolução Está no ar Nas ondas do rádio No underground Repulsa o repúdio Que é de despedal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh As duas mãos pra cima Por gentileza Toma, Danilo Ei, 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 ei Teu corpo é fruto proibido É chave de todo pecado E dar o pido E pra um garoto introvertido Como eu É pura tensão Oh, picada É um algo negro Seu olhar É a curva de beber De envenenar As suas curvas Deve a faixa E da estrada Move no mar Solta o corpo Solta o corpo Atenção Na pulsação Na pulsação Na pulsação É perigoso Seu sorriso É nosso riso Seja o gozo Deludido Divino Misterioso É estrave No riso De mulher Não sei se acaso O caça doce Aqui não afundir Você adigir Estrevalo de monitor Aqui estou Inteiro ao seu dispor Princesinha Toma de mim Invento rimas assim Por você e o outro O outro Vem Um sim é lá E você nem pra me escutar Pois acabou Não vou limpar Coisa nenhuma Agora vai Vamos sair Que eu já não quero Nem saber Se vai caber Ou pode censurar Será? E pra você Eu deixo apenas O meu Quarelo em três Até assim Vendo de lado Já saindo Indo embora Logo por você Que desperdício Barbarela Legal Olha essa canção é pra você Que já passou por um momento difícil na sua vida Você que está passando por um momento difícil na sua vida Isso faz parte gente Os degraus Os degraus são feitos pra gente subir em cima Cada um de nós temos que ter essa força interna E essa canção foi feita pra você Bota as duas mãos pra cima Vem lá no fundo Vem lá no fundo aqui no meio também E canta com o barbarelo assim Menina Sai menina Deixe seu quarto E venha viver a vida como ela é Balança nova Petrópolis Sai menina Deixe seu quarto E venha viver a vida como ela é Como deve ser Não se feche nessa concha Pois ela pode jamais se abrir Escute a voz do violão E cante uma canção Vem comigo conhecer A liberdade do amor As profundezas de um mundo Que podemos ter Pra cima Sai menina Deixe seu quarto E venha viver a vida como ela é Como deve ser Sai menina Deixe seu quarto E venha viver a vida como ela é Como deve ser Vou lhe mostrar a beleza da flor O beijo O amor Largue esse medo todo E entre o amor Vem pra cima Vem! Sai menina Deixe seu quarto E venha viver a vida como ela é Como deve ser Sai menina Deixe seu quarto E venha viver a vida como ela é Como deve ser Sai menina Deixe seu quarto Sai menina Sai menina Deixe seu quarto Vem menina Sai menina Deixe seu quarto Sai menina Sai menina Deixe seu quarto Vem na palma da mão Oh! 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 Vou pegar um negocinho Só um pouquinho E você ficou na palma assim Bate, bate, bate Esse mês de outubro Meu trombone esquentou De tanto passar Pelas Oktoberfest Do sul do Brasil Ai, aqui em Nova Petrópolis Não vai ser diferente Atenção Chama Autômerfest Marmaréu Atenção Quem não tá dançando, bate na palma da mão Pé de uma esquina, pé de uma esquina 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 1989, no seu terceiro LP, o Barbarella lançou essa canção Moro numa aldeia que tem um guiacho Numa aldeia que tem um guiacho Que tem um guiacho Moro numa aldeia que tem um guiacho Numa aldeia que tem um guiacho Que tem um guiacho Moro numa aldeia que tem um guiacho Numa aldeia que tem um guiacho É só leite Que tem um guiacho Nesta aldeia moram homens Que acreditam em Deus no diabo E esperam o juízo final A noite curtimos o sonso da realidade Pedindo sempre ao Deus da humanidade E nos livre da guerra e da dor Pra cima, pra cima Moro numa aldeia que tem um guiacho Numa aldeia que tem um guiacho Que tem um guiacho E me espor E me espor Pra começar essa canção Precisamos de todas as palmas possíveis de vocês As tuas mãos pra cima E batendo na palma da mão A lenda A lenda Se inscreva no canal. 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 Palma da mão. Felicidade. 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 pra te encontrar Yeah You say goodbye And I Lindo, lindo You say goodbye And I say Oh Yeah Dreamed by tears and my life is still Trying to get up that Quakely here Oh For the destination I realized Clearly I knew I should By the wrong ones Man Who's brought a road on land For whatever that means And soon I cry sometimes When I lie to get a street You can't eat out of what's in my head And I I'm feeling A little bit good And soon I wake up More than later Step out of time And then Trey got deep breath And I Ready High And I Scrape at the top of my lungs What's going on And I say I say What's going on And I say What's going on What's going on That What's going on About What's going on What's going on Obrigado! Aqui! 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 Onde está o marido! Palma da mão! Palma da mão! Bem forte! Bem forte! Com vocês, o fundador dessa banda! Nosso mestre! São Ivo Xpoa! Boa crocante! Pela recente! Prende o remédio de Enrique! Papouro e médio! Pela recente! 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 Se inscreva. Se inscreva. Que quando comece, o pessoal tire o pé do chão. Essa música é pra você que é nosso fã. Pra você que curte a nossa história. Eu tenho certeza que você vai pular com a gente. Mais uma canção nossa. Sonhador! Atenção! Sonho do chão! Barbarella! Alô, Canoas! Alô, Gramado! Alô, Fica da Café! Presidente Lucena! Linha Nova! Já citou! As vezes sonho demais As vezes coro demais Me dá vontade de voar Além das nuvens do céu Do infinito nem mais Distante que eu possa alcançar Alô, Jô! Sou bem mais que o sonhador Essa luz que ilumina Seja um amor Queria ser como aquela estrela Que briga demais Com o seu amor Com o seu amor Pra cima, pra cima, pra cima, vai! As vezes sonho demais As vezes coro demais Me dá vontade de voar Além das nuvens do céu Do infinito nem mais Distante que eu possa alcançar Sou bem mais que o sonhador Essa luz que ilumina Seja onde for Queria ser como aquela estrela Que brilha demais Com o seu amor Com o seu amor As vezes sonho demais As vezes sonho demais As vezes coro demais Que brilha demais Obrigado E o seu amor Amanheci sozinho Na cama vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltou Sem dizer se voltava Que louco pra nós O que aconteceu Pra você Partir assim Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Um sentimento profundo Sonho acordado segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo a você Eu digo a você resposta Mas não desliga Eu digo a escutar O que eu vou te falar Pra cima Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino E teu amor É o que me faz crescer Eu entrego corpo e alma Pra você Subir depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo a você resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo Ter você é meu desejo De viver Sou menino E teu amor É o que me faz crescer Eu entrego corpo e alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar alma pra você Nos noventa, baby! Solta o corpinho, solta o corpinho Relaxa, relaxa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Quentes lábios sobre a mesa Hoje lhe já me guiar Silhuetas de sentir Que o gosto do desejo é salvar Teu pecado está em mim Permitindo o luto lá Hoje eu vou brincar com fogo Infinitamente me queimar Embriagando, baby Corpo a corpo com você Sorte a fantasia Ele dando de prazer em você Seu pecado está em mim Permitindo o luto lá Hoje eu vou brincar com fogo Infinitamente me queimar Embriagando, baby Compartilho com você Sorte a fantasia Querendo de prazer em você Seu pecado está em mim Seu pecado está em mim Corpo a corpo com você Sorte a fantasia Delirando de prazer em você Me empriagando, baby Me empriagando, baby Corpo a corpo com você Corpo a corpo com você Sorte a fantasia Delirando de prazer em você Mas não pode faltar no nosso show Os clássicos regionais Mas o azul do céu Vejo o sol brilhar Pensamentos vão E só você Bem forte Vai meu bar Vai meu bar Vem com o Barbarela dançar Que lindo, que lindo Que lindo, que lindo Navegando nas ondas do mar Eu vou, meu destino vou seguir No meu bar Quem não tá dançando Quem não tá dançando bate na palma da mão Nem o frio nem o vento me faz parar Meu destino é navegar Eu só sei que serei feliz Meu bem Quando em terra eu pisa No azul do céu Vejo o sol brilhar Pensamentos vão No ar Só você, só você Que eu sei amar Ao seu lado Ao seu lado eu quero estar Ao seu lado eu quero estar No azul do céu Talvez o sol brilhar Talvez o sol brilhar Pensamentos vão voar Só você, só você Que eu sei amar Vai meu bar Pra navegar Vai meu bar Pra navegar Vai meu bar Vai Vai meu bar Vai 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 meu bar Pra navegar Faça alguém feliz Essa canção que está dando muitas alegrias E as palmas de vocês no tempo assim Obrigado Nova Petrópolis! Estava só e desamparado Numa tristeza sem fim Foi Foi quando eu te encontrei O quê? Tão linda! Foi nessa troca de olhar Que o meu mundo mudou O amor juntou nossa história O inverno acabou O inverno acabou A tristeza bateu a asa Sumiu do meu coração Nunca mais vou te deixar sozinha Segura e firme Aperte a minha mão Obrigado Imperial! A vida é uma longa estrada A vida é uma longa estrada E no amor Sou aprendiz Pra ter felicidade É simples Faça alguém feliz Bota a mão pra cima Agora tenho você Tenho forças Para alugar Tenho forças Tenho você Que me trouxe Música Tenho você Tenho você Verdadeiro amor A tristeza A tristeza bateu a asa Sumiu do meu coração Nunca mais vou te deixar sozinha Segura e firme Aperte a minha mão A vida é uma longa estrada A vida é uma longa estrada E no amor Sou aprendiz Pra ter felicidade Bem forte! Tira o pé do chão Nova Petrópolis! Agora tenho você Tenho forças Para alugar Obrigado por tudo! Tenho você Que me trouxe Música Tenho você Tenho você Meu verdadeiro amor Tchau! Obrigado gente! Obrigado pela noite incrível! Obrigado, obrigado! Agora tenho você Agora tenho você Tenho forças Para lutar Tenho você Que me trouxe Luz e calor Tenho você Tenho você Tenho você Meu verdadeiro amor Tchau, tchau! Beijo do Barbarella! Só o amor constrói Positividade Tudo vai mudar em mim Só depende Então canta! O sentimento eu... Com força! Tá no sangue Só as canções Vem forte! Delirar Uma magia linda Aquece o coração Agora o remédio com força, sim! Eu quero uma canção Que me deixe emoções Pra cantar, pra cantar, pra sonhar Sou uma canção Que me entrega as emoções Pra cantar, pra cantar, pra sonhar E solte o chão lento A brisa em sua Vista cheia de sonhos Que existe Não existem regras Pra viver Tira o pé do chão Tira o pé do chão! Obrigado, Nova Petrópolis! Positividade 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 Sempre! Seja positivo! Seja positivo! Tira o pé do chão! Tudo vai mudar em mim Tudo vai mudar em mim Só depende De você O sentimento eu tenho em fim Está no sangue Deixa assim Só as canções Só as canções e amor Me fazem Delirar de emoção Numa masia linda Aquece Pra chamar coisas positivas Canta com o coração Eu quero uma canção Que libera de emoção Pra cantar Pra cantar Pra cantar Pra cantar Só uma canção Que libere as emoções Pra cima Solte o chão lento Sinta a liberdade O ar A brisa em sua Direção Vista cheia de sonhos Faça transpirar O amor Que existe Dentro de você Não existem Radas Pra viver Leve essa energia Pra suas casas Pro seu dia a dia Pro seu final de semana A energia da música E até nosso próximo encontro Até nosso próximo show Eu quero uma canção Que libera de emoções Pra cantar Pra dançar Pra sonhar Só uma canção Que libera de emoções Agora tem que pular Agora tem que pular Eu quero uma canção Que libera de emoções Pra cantar Pra dançar Pra sonhar Só uma canção Obrigado gente Obrigado Deus Obrigado a cada um de vocês Eu quero uma canção Eu quero uma canção Eu quero uma canção Para que não sejam Para que não sejam